Fala Lurinha, eu sou o Mateus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai jogar mais no curso com a minha mãe, não vai! Vamo filho! Olha a mãe aqui, partinho aqui E a mãe fez uma coisa já Não, 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 mãe O que? Calma que eu vou arrumar Mãe Pronto Eu quebrei ali uma folhada Já arrumei Oi Oi Que casa é essa? Mãe Oi Vem aqui, eu quero te mostrar a minha lá de frente primeiro Vem aqui Onde é que tu tá? Deixa eu te falar Nossa, que casa bonita Vem aqui, onde é que tu? Onde é que tu tá? Calma, calma filho Tá, tu tá ali Curte a visão daqui Ela é muito bonita Nossa Que casa bonita Eu vou dar a volta nela pra ver como é que ela é pelos lados, tá? Tá bom Na lateral Olha aqui a escadinha que sobe A escadinha ali Pra ver Já subi aqui Já me achou? Não Eu tô aqui do lado Aqui nas folhagens Aqui ó Agora tá em cima de mim Alião Conheça a entrada da minha casa Nossa, que bonito Cheio de quadro Deve ter dado muito trabalho fazer essa casa Mas você sabe quanto custa uma casa assim? Uma casa inteiríssima assim? Brilhões e milhões de diamantes Aqui é o banheiro? É Eu tenho que cuidar pra não quebrar nada Não dá Eu vou cuidar pra não quebrar nada Eu vou apertar o botão Eu vou tomar um banho de banheira Eu vou apertar o botão aqui Daí vai encher a piscina, né mãe? Banheira Hum, que banho bom E agora? Agora eu vou sair do banho E agora vamos lá no andar de baixo Aqui é a sala, mãe Aqui é a sala Bonita Olha que telona, hein? Uma hora O que que eu vou fazer contigo? Vai um pouquinho mais longe Aí Você sabia? O que? Vamos ver o que que mais tem aqui Tem folhinha nessa casa? Ah, eu tô com fome Lá no andar de cima Lá no andar de cima Ai, mãe, espera aí Eu saí da casa Espera aí Ah, mãe, que eu não consigo nem ir pra frente Tem que ir pra trás Como é que eu faço pra subir as escadas? Ai Eu acho difícil Eu Eu vou ter que pagar trilhões de milhões de diamantes Eu sou Ui, caí da escada Era lá Tem Tem Agora eu vou aqui nesse cantinho Tu já tá lá em cima? Ai Já Ah, tu tá indo por fora sem vergonho E eu tô me quebrando aqui pra subir Rapaz Rapaz O que que tem aqui nesse cantinho? Ai Oi O que que tem aí? A cozinha A cozinha Sai daqui Eu vou comer esse bolo Sai daqui Sai daqui É meu Ah, cadê o bolo? Eu caí Eu quero bolo Tô com fome Tá Eu vou pegar Coloca ali um bolinho Eu vou colocar bolo Só É meu É meu É meu É meu É meu É meu Que delícia Que bolo bom Bolo de morango Cadê a metade do bolo, hein? Tá Aqui é a mesa E onde é o quarto? Para dormir Aqui, ó Aqui, ó Aqui é o quarto? Uhum De quem é essa cama? É minha E a outra? E aqui Vem nessa casa Um do outro Vem nessa casa Do amigo Aqui, ó Cama Eu vou dormir um pouco Ai, eu vou dormir aqui na minha cama Nossa, amigo Tocou o quê, hein? Não Não Que que é isso? Cuidado, eu não quero ver nada E... Calma, menina Tá O que que mais tem nessa casa? Pira Pira Calma Calma Tá O que que mais tem nessa casa? Não Não tem piscina? Não Tem Então Deixa eu ir Agora vai por fora Eu vou pegar um barquinho Barquinho? Barquinho? Da onde? Aqui, ó, mãe Aqui, ó Nossa, calma aí Tu é na parte do quarto? Quebrei um bloco Ei Calma que eu vou arrumar Eu vou ficar boa nisso É esse? Ih, é barbri É esse? Eu não sei como é que você Estou direitinho Ah, mas é que eu quebro tantas coisas Ó, mãe Que eu tenho que aprender, né? Montar, pelo menos Ó, mãe Tu vem aqui na parte do quarto Nossa, presta Atenção, ó Tu vem aqui na parte do quarto E daí tu baixa tudo E daí tu levanta um pouquinho E daí Ah, e tem os barcos Tá, mãe, filha Eu gostei disso aqui, ó Eu vou vir aqui em cima Ai, mãe Mãe Que eu tenho deixado lá Por favor, mãe Eu gostei disso aqui Tu me achou? Ui, cadê tu? Eu tô ali, ó Eu vou te bater Eu tô tomando banho Eu vou te bater Hum, eu vou vir aqui na água Tá, eu vou vir aqui na piscina Calma aí Eu tô andando em círculo Isso, vai por aí Tô indo, tô indo Eu vou tentar não quebrar nada Ai, eu quebrei Por que tu quebrou? Ah Nossa, que lugar bonito Esse aqui, ó Que eu tô É muito bonito, né? Bonito? Por que que o banco tem um pedaço quebrado dele? Não Não tem um pedaço quebrado Olha aqui, ó De um lado o banco vem até o final da mesa E do outro não Por que que tá assim? Não Não sei Não O que que mais tem aqui? Temos duas piscinas Ai, eu quebrei agora a coisa, mãe Não O que que tu quebrou? Hum Calma que eu sou boa nisso Ah, minha perra Peraí Peraí, peraí Que eu vou te ajudar Aquele bloco ali Uhum Deixa a mãe tentar procurar ele Aquele bloco ali é diferente É um bloco marrom Eu acho que é esse aqui Tu é muito boa, mãe do Cristo É que filho, a mãe é boa Não é ele Tá, mas calma aí que a gente vai achar Ele tem outras cores, ó Será que é essa? Sim, essa Tudo é muito boa, mãe do meu De-de-de-de-de-de-deus Pronto? É que eu já quebrei tanta coisa Tanta coisa Que eu caminhava e saia destruindo as paredes da casa, lembra? Sim Mãe, olha aqui Eu tô andando em círculo Tu botou dois barricos Olha aqui, mãe Eu tô andando em círculo já Uhum Eu vou colocar um barco lá na piscina dos bebês Não tem mais nada nessa casa pra te mostrar? Não Não Não? Não Nenhuma passagem secreta Aqui, ó Vem aqui, ó Porque eu escutei Tu e o pai falando de passagem secreta Que não ia mostrar pra mãe Vem aqui, mãe Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Calma que eu não tô te vendo, filho Olha aqui, mãe Ah, tá, te vi agora Pai, eu vou te seguir Calma que eu tô te seguindo Nossa, mas essa passagem secreta é em outro mundo? Tu não, para mais de andar Calma que eu te perdi Ah, te achei de novo Calma aí Filho, devagar Mas aí embaixo tem água? Tem água? Uai, aqui Segue Aonde? Aqui, ó Aonde? Aqui, eu entro aqui Nesse cantinho É Tá, entra aí que eu vou Entra, filho, entra É, mas é cela de agraduras Meu Deus Deixa eu ver Isso é eu Isso era Olha Eu acabei de ver Peraí, peraí Toma aí Calma, grava É, eu fiz É Isso aí que tu tá vendo mesmo Quebrou Tô procurando a escada Eu quebrei Quebrei sem querer, filho Mas a mãe tá procurando a escada Mãe já acha Não Não Fui eu que quebrei Foi tu? Sim É que eu quebro Eu vou pegar um escudo Parado Proteger de ti Tu botou as armas As espadas na parede Ficou bonito? Hum Em cima das armaduras Ficou? Nossa Daí um machado Nossa, filho Ficou muito bonito Aqui, olha aqui Eu tô com escudo aqui Eu vi Tu tá com escudo na mão Nossa, ficou bem legal Eu quebrei Eu quebrei, mãe O que que tu quebrou? Não vi tu quebrou nada Eu quebrei Calma, calma, calma Ah, não é isso Você arrumou? Não Arruma, filho Arruma Aqui Muito bonita a casa Isso aí, galerinha Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo que eu mostrei a casa pra mãe Não é mãe? Sim, filho Muito bonita a tua casa Fui Fui